Segunda-feira, 25 de novembro de 2024, né, acabando de fazer a mala aqui, tá aí, ó, algumas camisas do Galo, que eu tenho muito carinho, algumas camisas, inclusive essa, né, de Mon Amour, que é maravilhosa, as camisas da sorte, e vamos pro aeroporto de Confins, porque hoje já começa a viagem em busca da glória eterna, e você pode acompanhar tudo, vem comigo, te convido a acompanhar toda essa viagem e todos esses bastidores, né, dessa grande final entre Atlético e Botafogo, no próximo sábado, lá em Buenos Aires, tá legal? Vem comigo, acho que vale a pena, vamos lá. Já aqui no aeroporto de Confins, nessa segunda-feira, quase quatro horas da tarde, daqui a pouco vamos pegar o Pássaro de Prata, em direção ao Santiago, né, e depois Santiago, Vámonos Aires, e já encontrando o pessoal aqui, a massa do Galo já se deslocando, como é que você chama mesmo? Elton Repolhão, do Bairro Buritis. Elton Repolhão, confiante, Elton. Muito confiante, vai ser dois a um pro Galo, gol do Paulinho, e iremos trazer essa taça. E você tá acompanhado da sua filha, né? Acompanhado da minha filha. Como é que você chama? Eduarda Santana. Eduarda Santana. Confiante, Eduarda? De mais, nós, que piora. Então, iram antes, nós vamos no mesmo voo, então. Vamos no mesmo voo. Já vai fazer bagunça dentro do avião. A bagunça já começa no avião Já começa no avião Com essa confiança Então vamos lá, então vamos embarcar Vamos lá, Galo Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá, vamos Galo E a massa do Galo não para de chegar aqui no aeroporto de Confins Hoje ainda é segunda-feira, dia 25 E a massa já animada Embarcando, como é que você chama mesmo? Isabela Isabela e Gabriel E aí, estou vendo que vocês estão com a camisa do Arana aí Nosso lateral Vamos trazer essa taça para Belo Horizonte, hein? Se Deus quiser Vocês estão falando, botando fé no Arana para fazer o gol? O gol do título é dele O gol do título é dele É isso aí, eu estou com o palpite Que é o Paulinho que vai dar uma flechada Mas o importante é o galo É campeão, vamos trazendo a taça para casa E vai dar galo, se Deus quiser Pode ser uma flechada, uma teada do Araninha É importante a taça Que medo, gente, é sobre isso É exatamente É isso aí, vamos com essa confiança Vamos lá, então, valeu Um forte abraço Vamos galo É, vocês, é o nome do nosso galo Um azerinho Um azerinho Gol de quem, Bruno? Gol de quem, Bruno? Dei, vim, pisca-pisca Dei, vim, pisca-pisca Gol do Hulk de falta, um a zero Como é que você chama? Tiago Tiago Gol do Hulk de falta? Falta, um a zero Vai tirar o título do Botafogo do Brasileiro E a gente tira o da Libertadores Mas a briga no final do jogo Da conta do Morador Agora, o importante mesmo é o nosso lado, né? Preocupar com o galo Mas tem um time cascudo Dá pra confiar realmente, né? Desde que saiba escalar, né? Escalar com 10 não dá não, né? Não dá não Bernazinho, Bernazinho Bernazinho pode entrar uns 50% do segundo tempo Exatamente Só não colocar o Bernard que eu acho que já melhora 50% É isso aí, o Bernard realmente voltou, mas não tá bem Mas é isso, boa viagem pra nós Nos encontramos lá pra fazer a festa Obrigado a você Valeu, vamos galo Obrigado a você Chegando agora aqui no Chile Aeroporto de Santiago Internacional Só por volta de meia noite Ainda de segunda-feira Já quase entrando na madrugada de terça-feira Daqui a pouco Por volta de 6 horas de escala Tem o nosso voo Aeroparque Aeroporto da Argentina De Buenos Aires Vamos juntos nessa jornada Daqui a pouco Estaremos lá Na cidade que vai acolher essa grande decisão Entre Atlético e Botafogo Vamos galo Boa, né Fernando Um voo Tamo aí Expectativa Bora Já, já Terras Argentinas Terras Argentinas, é Vai pegar o de 540 também Aqui Pois é Aeroporto aqui Parece que tem uma estrutura Boa interessante Você já conhece aqui Eu estava ali no voo Vendo as notícias As reportagens Impressionante como é que o Arthur Jorge Técnico do Corinthians Está conversando Com o próprio John Texon O Botafogo realmente Muito impressionado Nessa véspera de decisão Diante do Junto do Palmeiras O campeonato brasileiro E impressionante Voltando ao assunto lá Que aconteceu na última Quarta-feira Ou seja, já estamos na segunda E eles falando do Everson Falando da declaração do Hulk A corda está Está bamba lá Está bamba, né Sentindo o corpo É E Eu acho que amanhã O corpo vai Consagrar o título brasileiro É, né Para eles virem mais confiantes ainda Você imagina bem Depois de tudo que aconteceu Ano passado, né E eles perderam a dianteira Justamente numa véspera de Atlético E Botafogo Eles carregam um peso Pesado, né Nas costas aí Desde o ano passado Né Que é a virada Que é o Palmeiras E E E eles sentiram Desde aquele jogo De independência, né Você vê Todo mundo Mergoso Segurança Jogadores É E Presidente O dono do clube O dono do clube também É Acho que para a gente Não teria Não tinha momento Melhor Melhor Para isso acontecer Vamos lá Vamos agora Procurar Uma sala Vip ali Para descansar um pouco Repousar Porque é a escala De seis horas Hidratar um pouco Né E daqui a pouco Partiu Boa e o Zais Vamos lá E aí Ótimo Vamos lá Ganhar libertadores E vamos Vamos Ganhar libertadores Vamos Ganhar libertadores E vamos Vamos Ganhar libertadores Vamos Vamos, Galo! É a Libertadores! Vamos, Galo! É a Libertadores! Vamos, Galo! Chegamos! Galo! 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 Tá aí! Depois de algumas horas, conexão em Santiago! Estamos aqui em Buenos Aires! Agora sim! Chegamos! Vão veio tranquilo, de Santiago pra cá E alguns torcedores do Botafogo Mas um clima de, como eu disse, muito amistoso Como tem que ser, né? Atlético e Botafogo Não são torcidas que podemos considerar rivais Todo mundo muito cansado, né? Dormiu muito pouco Mas é isso, hoje é terça-feira ainda Então temos bastante tempo para descansar Hoje à noite tem Atlético e Juventude, né? Então, até sábado é isso É recuperar também, é celebrar, encontrar com os amigos E fazer essa corrente para frente E se Deus quiser, vai dar certo Vamos, Galo! Finalmente chegamos, né? Seu nome e o nosso Galo, ué? Bom, eu sou o Hugo Beides Graças a Deus chegamos, né? Eu, de fora, a gente saiu domingo, 9 horas da noite Pegamos ônibus para São Paulo Guarulhos para Santiago O Santiago, escala infinita em Santiago A gente fez um monte de coisa Cantamos no aeroporto Fizemos a perna toda Agora a gente chegou em Buenos Aires Oito e pouquinho da manhã, né? Vamos descansar agora um pouco Porque hoje já tem jogo do Galo Hoje tem Galo e Juventude Vamos secar o Botafogo também, né? Contra o Palmeiras Torcer para o Palmeiras Estou fechado com o Deivinho Está torcendo para o Palmeiras? Estou torcendo para o Palmeiras também E sábado a gente vai ganhar a segunda Libertadores Se Deus quiser Vamos levantar esse título Vamos comemorar muito Porque o Galo merece E o Galo nunca luta sozinho, né? A Márcia chegou Posso se confidenciar para a galera? Pode, claro Vamos botar mais gente que eles, tá? É, né? Calamos os caras O avião E o avião? O avião O avião na hora que a gente puxou Os caras tentaram o negocinho A gente já puxou o hino na hora Cantamos o tempo inteiro No gogó a gente vai levar a melhor Com certeza E no público a gente vai levar também É isso aí É essa a confiança Também é a vez de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora Meu nome é Pedro Vim de Juiz de Fora também Dois dias viajando Passando perrengue Faz de perrengue O que importa é tudo pelo Galo, né? Então assim O que a gente faz na nossa vida É tudo em busca da vitória Do título Em busca do Atlético Que é a nossa obsessão Que vai ser ganhar Libertadores Se a gente vai ganhar Se Deus quiser Segundo Libertadores E a massa desembarcando É em peso, né? Vamos Galo! Vamos Galo! Ganhar Libertadores Vamos Galo! Ganhar Libertadores E vamos, vamos Galo! Ganhar Libertadores Vamos Galo! Vamos Galo! Porta do aeroporto Desembarcando aqui Estou com o Bernardo Que é torcedor do Botafogo E aí Bernardo? Chegando agora também Está confiante? Vocês têm o jogo hoje Contra o Palmeiras, né? É uma das semanas mais importantes Da história recente do Botafogo E aí começa hoje Justamente nesse jogo Que basicamente define o Brasileirão E sábado tem nada mais Nada menos Que essa finalíssima Que está todo mundo ansioso Vai ser Vai ser uma semana De muitas emoções aqui E a gente já está Desde o início Lá aqui em Buenos Aires Para acompanhar de perto Pois é O coração está dividido Bernardo Eu falo assim As atenções? É, não O ideal seria os dois, né? Vamos ver o que acontece Se tudo der certo A gente ganha no Allianz E querendo ou não A gente ganha lá Sábado No Monumental Vamos ver Me fala uma coisa Esses últimos empates Do Botafogo De alguma forma Desminuam um pouco A confiança Como é que você tem sentido Cara São resultados Que ninguém gosta Que o Botafogo Não contava com Não deveria contar com É um tropeço Querendo ou não Mas o time O time segue confiante O time segue Focado Para o que é Libertadores E também Brasileirão Com a decisão de hoje Então vai ser O time segue Segue na mesma Segue na mesma E eu imagino O que é muito bacana Não existe uma rivalidade Grande entre Atlético E Botafogo É isso É isso aí Vamos que vamos Tchau A filha da puta, o que é o seu pessoal? O que é o seu pessoal? O que é o quê? Maria eu sei que você prender, sempre que o carro vai jogar. Vamos levar, vamos levar! Vamos levar, vamos levar! Vamos, Galo! Ganhar Libertadores! E vamos, vamos, Galo! Ganhar Libertadores! Vamos, Galo! Ganhar Libertadores! A vem do affirma FIFA! Amiga, vamos, Galo! Alugar! A Terra, hoje o mundo solou, a vida é puta, amigo! Põe a mão na consciência Vem pagar a loucura, vem Vem, vem, sem violência Pra que tanta brigar Tanta desunilância, o carro tem pra dar Cuida paz no coração E é por isso que eu canto Sem medo de errar Vem pagar a loucura, vem que a festa vai começar Oba, ei Lá, 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 lá Devo o primeiro a roubar Lá, 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 lá E você vai se amarrar Lá, 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 lá Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa A loucura é o terror Opa, o primeiro é o calor Opa, opa, opa Estamos aqui com o Javier Tietchan, galo doido Muito conhecido aqui em Boêmia É uma paixão Que a gente pode falar que é uma vez só, né É, eu posso te falar isso E hoje em dia estamos muito felizes Para finalizar aqui em Buenos Aires Já que a gente só nos contamos do local O aqui O galo é local Não é visitante, não É local aqui É local, cara O galo, galo Una volta é morrer, po Uma volta é morrer Chupa marinha, po Tá llorando, você Tá llorando Chupa marinha, po